o dia maravilhoso bora para mais um pedal hoje o trajeto percurso vai ser muito especial primeiro para começar que eu adoro essa cidade né Olambra adoro esse lugar e segundo que equipe HND tá em peso aqui hoje toda a galera tá aqui e eu tenho certeza que vai ser sensacional vamos ver se o Fernando Pato corte está vindo também bom vamos lá galera um ótimo dia o Tiago Afonso no horário em Tiago Afonso é no Tiago Afonso né voltando às origens né Tiago até com Michel né mano a mano o Tiago era bom de horário não era mano ficou zoado cara o Michel fala uma coisa para mim quem que você acha que não chegou ainda vamos ver vamos ver se é de vinho deixa eu pensar lembra em Pato é que você vai saber Pato nove patos vai quem que é F9 ou T9 é um bosta né a mulher dele manda nele Ô Michel você quer que o Fernando vai andar nos girassóis com você não não eu não é essa consideração que você tem por mim vai andar no girassóis para ver isso eu quero sua cara e vou contar para Natália vai nós duas quebrar a sua cara porque é você que tá mandando essas coisas para o Fernando tá uma vergonha só cara Michel Fernando vai andar mais com você não por isso que ele não vai por isso que eu não tô deixando agora você tá descobrindo que eu não tô deixando por isso que ele falhou a primeira vez foi a culpa foi minha porque eu falei que ele não ia a segunda também se for para ir no girassóis não vai alguém pode falar que o Lambra não é lá no girassóis porque ela já não quer deixar eu ir amanhã vocês podem me ajudar com isso ou não já tá virando de bike ah cadê o Fernando Fernando cadê você Fernando cria vergonha na sua cara Fernando cadê 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 o exemplo do upline ó não pode né foca murcha e foca murcha né cadê o Fernando corte cadê filma pode vai mostra o dedo ainda ainda não tem educação ainda mostra o dedo vai tá tudo na filmagem vai cadê o horário Fernando me perdoa ou a forma que você se olha a cara dele mano olha cara eu te amo Dani você telespectador clica aqui no Sininho set canal que horas são 7 20 e 7 20 cadê o Fernando Ah tá aqui olha não tá pronto ainda de meia ainda Fernando olha aqui ó de meia olha isso ó cara sim o trajeto hoje só reto e descida só reto e descida não tá bom só que a gente atrasou quantos minutos 45 minutos por causa de quem o F9 pro F9 ó atrasamos por causa dele ó bunda mole cadê o pato patati pedal feliz hoje Thiago hoje é de boa né estradão né fala aí Moisés é Moisés estradão só estradão irmão que dá um feliz hoje e aí 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 galera deixa eu mostrar pra vocês que aconteceu o Thiago quebrou a bicicleta só para empurrar na subida aqui ó coitado hein é muita força na perna é muita força né Thiago então o Thiago só tá o caquinho agora deu cãibra nele ele começou a atacar as primeiras subidas não tá conseguindo aí o parceiro nosso aqui tá empurrando o Thiago dá uma olhada é assim mesmo Thiago começo é assim mano depois piora né Ricardo e aí vamos lá vamos lá você cansou agora eu empurro um pouco vai e aí garoto trabalho em equipe aí ó muito bem a Sufi falou aqui se for pra pedalar no estradão ele só puxa só pedala puxando outra pessoa ó dá uma olhada isso irmão estradão não é pra Sufi não chupa Moisés ó Moisés ó olha aí ó olha aí ó vamos vamos time o pedal foi sofrido hoje hein eu achei que ia ser o pedal feliz que Moisés falou olha a situação gente ó a felicidade guincho doze quilômetros faltando pra empurrar o Thiago levar o Thiago metade o Asuf e metade eu e o Ricardo ali ó isso é brutalidade isso que é brutalidade fi nada de estradão né Thiago é tem gente que vai pro fingimento e tem gente que vai pra brutalidade é seu bunda mole Moisés tchau é galera chegamos hoje foi desafiador né Thiago salvamos um amigo aqui viu é que que aconteceu hoje conta aí que que aconteceu guincho cara cara deu desculpa que não pedalava no estradão e tivemos que guinchar ele o louco guincho mostra a ferramenta aí ó mostra a ferramenta ó ferramenta galera ó o que que nós fizemos conta aí pra vou falar uma coisa pra você pensa um ratinho puxando um elefante pensa o ratinho o Dani e sou eu ó olha o elefante lá atrás mano cem quilos puxar mano é setenta, oitenta o seu Dani você tá? setenta setenta com duzento o Thiago duzentos e setenta imagina a pegada pro Dani pro Thiago Asuf subida bruta então eu vou embora então eu já vou pegar o carro e vou passar lá onde eu acho mas enfim chegamos finalizamos o pedal valeu valeu Moisés nada de estradão não irmão tchau valeu valeu